Quando alguém me pergunta por que eu sou tão feliz Mesmo passando por dificuldade nessa vida Pois eu lhe respondo na mesma hora com muita alegria É porque foi Jesus quem salvou eu e a minha família Pois eu e a minha casa servia ao Senhor a alegria Ou na dor É porque no Calvário o nosso Senhor derramou o seu sangue Pra nos salvar por amor Amém